A gente tinha parado nessa batalha aqui para se defender contra dois full stag de Norsk Vê o que a gente consegue fazer aí A gente tem que evaporar dois canhões O rex card knights! As troupes estados prontos! Calvadeiros! Nossa galera foi sacada, acho que esse daqui a gente tinha mostrado como é que eles são Ah não, mostrei sim E aí tem dois de semigrife para pegar a scalpel ovo E dois da flecha Que ganha bons voltar em florestas Beleza E você pode ficar aqui Agora vamos deixar todos escondido aqui Agora vamos deixar todo todo внo escondido aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filharia, abençoa! Apenas armas de crime, Sol! Apenas! Era para acertar os quatro, mas esse está bom Esse aqui vamos visualizar a gente já, sai daí Pegue a terra Pegue a posição, no caminho Formação, marcha! Pegue eles abaixo, rápido Vamos! Para a batalha Move out Quick march Quick march Tight position We obey Mas aqui a gente vai para cima, se eles vieram Demigriff, knights! Os cameras! Vem! 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 I AP A velha está de boa 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 Infelizmente A velha está de boa 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 Se fosse só um stack estava de boa, mas nem sei de onde veio o outro Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Já deixa eu começar a montar esses airs de novo Pra adiantar, né Aqui não tem forja, não dá pra montar Sim, meu lord O que? Vem cá Vem cá Caso que ele estiver de ponto de habilidade Posso colocar qualquer coisa aí Se bem que melhor não Ah, aqui, ah Ah, agora tá colocando automática Ah, interessante Aí eu coloquei esse mod Geek Coloca esse... Carro ação de guerra de... Carro de... Como é que é? Bateria de salvas Bateria de salvas? Eu quero ver como é que funciona aí É igual ao regimento noado, né Só que um pouco mais forte Oh, mas será que? Eu... Vou lutar você. Direita-me Coloca! Coloca! Seu ordem? Hum... Valkmar, o Grimm Prazer! Eu preciso tacar esse cara aqui Pra mim aqui, hein Acho que dá Acho que dá Tá pegando um por um aí, né Pegando um por um aí, né A história é pica Eu não duvido que vai ser pica, não É muito guardião de segredos Meu amigo Como tá lagado, velho Vamo lá E aí Nery, boa noite Caraca, só queria um PCzinho pra jogar esse jogo no Ultra sem sofrimento, né Nem ia pedir muito, vai O PC não tá sobreviver mais nessa campanha não Tudo bem que eu tô baixando umas live aqui do que eu trouxeram live Que pode estar afetando? Com certeza, mas... Tem que otimizar o tempo aqui, velho Tem que otimizar o tempo aqui, velho Deixa eu pausar os dados da noite pra eu atiramente baixar, velho Se não, eu não vou conseguir jogar, velho Mas... 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 Por que que abriu esse painel? Eu nem cliquei em nada, velho Peraí, deixa eu pausar o download aqui Peraí, deixa eu pausar o download aqui Peraí, deixa eu pausar o download aqui Tava baixando umas lives aqui, né Pra... Poder editar depois Aí, dá uma aliviada agora O templo do Rubenarque Por todos os ricos Nós vamos retratar Nosas armas são suas Recompanyam! Alphadeer Recompanyam! Cavalry, prontos! Peraí! Peraí, prontos! Entendido! Pronto para se afetar Pronto para se afetar Tô voltando a chave de novo Para a ceração! A CIDADE NO BRASIL Mais uma magia? Quanto são uma magia dessa que vocês têm? Duas O que está acontecendo? Vai, Maran! Agora que estão vindo todos os guardiões de segredos vão ficar gastando a magia bem doida É bom que acerta eles mesmos Escape tem tudo, acho que infantaria boa Infantaria boa nem tanto, atirador bom sim Magia boa sim, herói bom Mais ou menos, monstro bom sim Uma infantaria boa se tá sendo bonzinho Ah, sei lá, cadê? Nem tô contando Sim senhor, com eles! Já matou várias, mas não acaba não Como você disse, pronto por um Tempo! Mortar! Por fulgues! Faltar canões! Faltar! Por Goa Maraz O Tempo do Brumina Para o comédio do Twinktail! Pegue o fogo! Pegue um pouco! Fale! Sem descanso! Pronto, rapidamente! Formação, marcha! Para o pão e o hammer, lancha! Pronto, levanta o voo. Como é que funciona isso? Pronto, reconheça! Pronto, rapidamente! Pegue a posição! Sim, General! Traga! E aí, Master! Boa noite, tudo bem? Apenas o voo! Sigma nos guia! Sim, General! Recapitando! A velocidade! Sigma chega! Entra! Quebra! Seja! 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 Inferno! Um! Tinha! E aí... Tinha! Tem! 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 Vamos começar o festival de magia ai E boas sortes desenvolvidos O combate Sigmar 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 Fama 2-1 In range Roger That's on order Sigmar Esse turbilhão de magia que a gente juntou de uma vez Ele trabalha muito Tá quase Galera Especial Sigmar E os segredos Vou almostar guardando segredos E reconhecendo Ohdra Abril Ataque A Dawn Com o Comet O Empire O HOME A SAI Agora você tem que educá-los. Agora você tem que educá-los. Prontos para a batalha. Sigma, me dê força. Prontos. Sigma tem que ir para a batalha. O instrumento da will de Sigma. Isso irá abastrar a nação. Brasileiros. Ataca! O que o imperio pediu? Para fortalecer o imperio. A guerra se chama. O patrimônio é só aberto. A festa também se der. Fica mais bonito. Machado de Grimnir. Esse poderoso machado de batalha é imuído com uma runa poderosa mágica. Tendo ganhado essa arma durante sua primeira excursão aos desertos do caos, supostamente pertenceu à antiga deidade Grimnir. O mago elfico Teclas uma vez leu a aura mágica de Godkai que determinou que existe um poder imenso fluindo do machado que está devagarmente transformando o matador em alguma coisa maior que um anão normal. Ataque cor para cor mais 10, força da arma mais 10%, dano perforante da arma mais 20, bônus contra infantaria mais 25, bônus de vestido mais 20% e habilidade Machado Rúmico de Godkai. Amiga o alvo do homem vindos contra existentes de sua forma naturalmente formando o explosão 42, bônus contraуетoiado e bleu. Sim, meu filho expl increase. As vezes o drugs faz Basis dar o tempo da arma mas somente observando a arma. Jof Sigmar? Eu não tô sabendo não. Eu não li nada de Jof Sigmar. Pior coisa. Matador de gigantes. Como o matador mata uma ferramenta maior e maior... Conforme o matador ganha uma ferramenta maior e maior contra seus inimigos, inevitavelmente eles procuram alvos maiores para derrubar. Com sucesso ou sem sucesso dependendo do seu ponto de vista. Matadores normalmente se movem para trolls gigantes dada sua força tremenda, tamanho e prazer de derrubar um alvo tão verticalmente desafiador aos anões. Ação, atacar com a guarnição causa mais 5% de baixas, bons contigualdades grandes mais 15, dando por frente da arma mais 10, atributo defesa especializada contra investidas. Máquina de matar. A sede de violência de Godric e morte é sem fim e incontrolável. Habilidade passiva de frenesi, atributo vigor perfeito e atributo surto psicótico. Mal de luz pode colocar qualquer coisa aí, né? Já tá marcado. Tem alguém aqui? Não. Vamos recuperando o Norsk ainda, que é bom que a gente faz os caras gastar exércitos. Bahia das Lâminas. Minha galera do Transmorph continuou aqui só fazendo vários nada, deixa eles aí. Eu que não vou puxar a briga, se não quer atacar, eu ataco. Já tô com muitos exercícios pra matar. Cadê o Full Stack? Ah, é aqui. Eu serve Sigma. Hum, talvez se fechar a Penalty, a gente ganha um bônus aqui pra... Repôs exércitos, deixa eu ver. É, reposição total. Matar a Valkia, ganha crescimento. É, né? Embora não tá contando ainda esse negócio. Ah, não tá, velho. Eu não sei se eles vão atualizar depois pra esse mapa, mas não está funcionando. Acho que o bagulho é você teleportar pro Arq eu mesmo e... E é isso. E meu, sabe o que eu vou fazer também? Só pra... Despirocar, gerar essa invasão, porque senão vai demorar muito. Crack, arravo, svack, né? Pera aí. Não queria fazer isso, mas os caras tá bugado aqui, tá me incomodando. Esqueci o nome da facção do cara. A Grande Ortodoxia. O que é o Imperador? Se ficar tudo junto, a gente não vai matar ninguém. Então, vamos atacar forte o Stragog. Hum, hum. Situação complicada aqui, hein? Só obedece, não o Pai. Sim, meu senhor. Sim, o Sound Bank. Para a guerra! Se der pra matar esses dois exércitos aqui, tá ótimo. Aqui eu perdi no Matur de Batá, de Gigante. Mas eu vou atacar e deixar a artilharia fazer o trabalho, praticamente. Eu acho que vai ser batalha de cidade, né? Que tá com suprimento, então... Então, vantagem a artilharia, a gente vai ter um pouquinho aí. O resto, caçador derruba os monstros, e é só tentar evitar esses bichão aqui, né? Principalmente esses últimos aqui, que todos têm magia. 20% eu não acredito que vai chover, não, mano. Se bem que, né? Jogando XCOM, 20%... nunca se sabe, né? Sábado tem Eclipse? Não, pô. Eclipse não é de 15, se não me engano? O que vai ter lá? 14, então. Já pelei pra tudo, já, velho. Já chamei todas as religiões, já, pra ajudar, dos meus padrinhos, meus amigos, familiar, falei, meu, se você tiver pra ajudar aí, usa aí, cara. Essa é a hora. O que tiver que fazer, a gente faz, velho. Mas vai dar certo. Vengeance! Vengeance! Vem como você tem o seu propósito! Pronto para engajar! Em meu propósito! O que você não tem é que é o negócio de dar dano de fogo né, ai vai complicar um pouquinho O medo de arrancar a ver aqui É aqui que começa o problema Essa facção do Daniel é a que ficou mais forte nessa invasão Fala com tranquilidade Sim, rapidamente Talvez seja até melhor atacar todo mundo junto Se eu jogar cabelo ela vai dar fogo a meio E aí 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 Agora tá mobilizando aqui os nossos reforços E aí 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 Aqui é o Mismar! O Sigmar, galera! O Sigmar! Vou derrubar esse bichão aqui, mano. Muito bem! Não! Para a batalha! Veja isso! para a batalha! Perla! Perla prazo! Para o Comparador! Pela posição! Secau e a queda! Vamos já! Vamos! Prado, meu irmão! Pela nós... Come para a batalha! Mais! Pronto! Os caras começaram até a se esconder, mas não tem outra artilharia que eles estão tomando. Ah não! Demigriff Knights para Heldenhammer! Vamos lá! Para o caos! Eu coloquei o sexto na live e lembrei que era a quinta, né? Verdade. Sextou porque é feriado, então tá valendo. Nós somos Sigmar! Nós servimos amigos! Estamos tomando posição! Sim senhor, rapidamente! Isso vai ser feito! Vamos! Próximo marcha! Demigriff Knights! Vixi, 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 vixi! A velocidade! Estão vindo uns maus elementos aqui! Próximo marcha! Enfimidos de vizards! Junteirinhos de vento! Penseirinhos dos caras!! Estes destruindo a sombra! Estes destruindo a sombra dele Anne! A gente, quantosuitos são melhores que vocês podem ter! O cara foi direto em mim, não foi nem no inimigo Sextou porque é feriado Sigmar, a velocidade, a vida não veio com menor instruções Sigmar, guia nosso fogo Sigmar, guia, Maran! Preciso para a guerra! Go! It will be done! Get them! Battle! Point for our nation! Go! To the high king! The first! Kazook! I'm on there! Dragons ask! Loaded, sir! We obey! oi Vem, Snorik! Vem lá! Você luta como ela! Estão e estrelas! Qual o objetivo, general? Vá! Sim, senhor! Sim, senhor, rapidamente! Os cavalos! Vá! Há um pouco mais de um dos atletas! Ataca! Vá! 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 Acho que não vai sobrar exército para brigar com os que sobrou do Daniel Porque os dele é o mais forte Para o Empire Pronto, marcha! Formação, marcha! Espera para a guerra! Help, Blaster! General! Formação, marcha! A victoria vai nos ajudar! Blaster! Prepare for combat! Moving now! Clean that fire! Blast the ground, quakes! Four hells and hammer! And gunners! On our way! We are Sigmar's heirs! End gunners! We are taking position! Demigryph Knights! Pegar os pontos para recuperar meu vigor Pegar a galera já está como? Cansada! Pegar a galera já está como? Cansada! Vão acabar com a missão de vocês também Procure o que está com? O Sigmar guia-nos! Para o Heldenhammer! O Nite Demigryph Knights! Para as companhias! É um abraço grande! O que é isso? Atenção! O Império endures! Nosso destino é restante! Atenção! 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 Para o Império! Para o Perno! Atenção! 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 Agora a gente pega esse ponto aqui. Atenção! Pronto! No nome dos colegas de Twin-Tailed Comets! Nosso destino é o que está acontecendo! Nosso destino é o que está acontecendo! Atenção! 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 Eu acho que ele solo não, hein? Mas... deixa aí! Tá, se correr eu solo! Se correr eu solo! Tá aqui! É a última cidade deles mesmo, né? Hum... Vai dar muito ruim isso, mas eu vou escolher a ocupar. Para as províncias! Para as províncias. Eu vou marshalar os homens. Vai ter, João. Vai ter, vou tentar deixar vocês no melhor lugar possível. Para vocês verem, a gente não vai ficar andando, interagindo com vocês, igual eu faço aqui normalmente. Mas eu vou deixar a câmera parada, aí vocês vão ficar assistindo como se eu estivesse lá de convidado. Aí vocês choram junto comigo, vai ser legal. Eu vou marshalar os homens. Mas ele está sem cidade. Eu vou marshalar os homens. Sim, um plano somente. Ninguém, mas Slaanesh, pode me dominar. Sim, meu senhor. Vamos fechar essa fenda aqui. Espada corrente. Eu vou pegar a espada corrente, mano. O que? Problemas modernos requerem soluções modernas. As ordens do portador, os dentes envolvem a lâmina e rasgam armaduras como se fossem feitas de papel. De lançar a carne, a empunhadura fera uiva. Vai choraminga quando não é saciada. Opção de corrente mais 10, na província local, com ataque corpo a corpo mais 20. Possibiliza ataque de magia, dano perfurante da arma mais 250. A habilidade de passeio, espada de corrente, que vai dar dano da arma e dano perfurante. Quanto mais a gente matar em combate. E a tributo inabalável para o Calisto. Para as províncias? Confira. Aí aqui, vamos... Colocar aqui. Se eu for me jogar ali agora... Eu vou tomar ataque de um monte de exército, velho, então... Vou voltar para cá. O verdadeiro servidor de Sigmund. Sigfrid. Começo a brotar uns caras de Tzint aqui, né? Morrer todo mundo fica complicado, né? Ah, aqui é a parte chata que eu vou gostar menos, enfrentar a Tzint. Mas é o que tem que fazer, né? Sem nem por onde começar aqui, mano. Sei que o balão com a Tzint, né? Não vai durar nada. É, sei lá, bicho. É, sei lá, bicho. Não vai durar nada. Não vai durar nada. Não vai durar nada. Preparo para o ano! General! Oh, não. Apenas! Apenas! Não é o Espírito! O Espírito Celestial! Eu sou uma! Foda essa barreira, né? Os pensamentos em harmonia! Os Espírito Celestial! Eu fiz para os meus antigos! Agora o cara pegou o cover na árvore e ferrou! O Espírito Celestial! O Espírito Celestial! O Espírito Celestial! Acertou dois tiros de 5? O Espírito Celestial! Amigo, para ser sincero, não sei se você sai vivo dessa mão. Se eu fosse chutar, eu diria que não. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. O que é isso? O que é isso? Rapaz, falta magia. Enfrentante é legal. É uma facção divertida de enfrentar. Mano, se alguém tiver entendendo o que está acontecendo na batalha, me fala porque eu já desisti. Olha isso. Eu já desisti, mano. Tá maluco, mano. Isso aqui é quando você tem um monte de senhores de transformação no exército. Na mão da máquina. Olha isso. Não vai. Não vai. Eu não queria ter que apelar contra o X-20. Mas acho que vou ter que apelar, gente. Acho que vou ter que criar meu próprio Doom stack, pelo visto. Vai ter que ser, não tem outro jeito. Simplesmente X-20 anos. E aí, Meg, boa noite. Olha, se alguém quiser tentar essa batalha aqui... Que cara... Não dá, mano. Cada senhora de transformação tem pelo menos um desse aqui. Dois, quer dizer. Dois desse, dois desse, dois desse. Tinha o quê? Cinco senhores de transformação. Dez magias usadas ao mesmo tempo. Divorce... Meu amigo. Tá maluco. Vou mandar pro Legend isso aqui. Falando aí, gente. Resolve aí, por favor. Será que você é o Zika? Resolve essa batalha aqui. Passar o meu balãozinho. Não dá, é quente do mesmo jeito como do que eu tô, Meg. Até pior um pouquinho, em dias quentes. Não sei nem o que eu vou fazer ainda. Não o que deve fazer muito, né? Tudo que eu posso fazer... Tem que depender de dinheiro. Eita caceta, mano. Porque agora eu sou... Pai de perdi-gados. Só que como eles estão se acostumando com a casa, ainda não podem deixar eles saídos. Eu queria pelo menos matar esse moedor de almas ali. E algum passaralho também se desse. Essas aqui são coisas que eles não vão conseguir recrutar tão cedo então. Se der para matar é melhor. É melhor! Nunca exista. Pegue a terra! Prontos? Um caminho, no chão. Anihilate! Sander! 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 Tentamos, né? Cê tá doido, velho. Deixa eu só ver o meu negocinho aqui, ó. Então, pelas minhas contas, são três passaralhos. Cada um deles tem três magias que dão extremamente dano alto. Então foram seis magias usadas ao mesmo tempo no campo de batalha. Vergonha! É, amigão, sai correndo daí que deu ruim. Sander! 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 Gente, papo sério de estrategista aqui. E vocês, vamo lá, viciados em Warhammer. Se vocês fossem montar um dual stack para enfrentar Tzint, o que vocês colocariam? E por quê? Um dual stack? Eu tô precisando de um. Pensem aí e me falam. Não, pô. Meus pais continuam na casa da frente. Eu só vim pra casa do fundo, só. É o mesmo terreno, mano. Tanks e Baltasar Gelt. É, ninguém vai ajudar muito Baltasar Gelt. A melhor estratégia é não peitar Tzint, cara, mas a gente tem que peitar. Eu queria dizer pra você que não, mas a gente tem que peitar. 罵iro de SIGMAR Então... 19 tanques de vapores E seja o que Sigmar quiser Todos inabaláveis Magia não vai afetar eles E é isso Parabéns para o Sigmar Você me tenta! Alguns me chamam o Dogma Eu vivo para servir o Emperor Minha jornada começa Sempre vigilante Para o Emperor Parece que vai para a galera de Albion Aqui a gente fica emboscada para pegar os caras que vão tentar pegar a cidade de volta Espera aí rapidinho Aqui Mais um exército de x-int Ah, mas esse está suave Comparado com as que a gente enfrentou isso aqui está bem de boa Comparado com as que a gente enfrentou isso aqui está bem de boa Comparado com os que a gente enfrentou isso aqui está bem de boa Ouro do Sigmar O que você te traz aqui, Manling? Para o Grungne! O que você traz para os antigos dos meus antigos? Eu! O instrumento de will de Sigma! O que você traz para o Grungnei? Vamos lá! O que é isso? Pronto, só levantar aqueles zaps ups um, tem que passar esse turno voando para não me atrasar, cara você vem para cá, preciso fechar essa fenda Aqui tá de boa Ok, passa aí Kim O que o Emperor pediu? Eu adoraria fazer essa batalha agora, mas não vou fazer agora, não vou ter tempo Infelizmente esse cara não quer deixar eu passar o turno ali Mas pelo menos ele não tem que estar em buscar, então talvez a gente tenha alguma chance da felicidade pela quantidade de caçadores que a gente tem Bom gente, desculpa aí a correria, mas hoje eu só vou testar pra fazer live praticamente Se eu não tivesse que sair pra buscar o carro da chuva, minha noite talvez dê até pra ficar Mas enfim, sábado a gente tá aí e é isso, então obrigado a todos pela presença, se for preferência, sábado estamos aí, falou E aí E aí